Com a chegada desse período de calor, é natural que a gente possa ter uma tendência de aumento de consumo de energia elétrica, muito em função da climatização. Apesar de a gente ter dias mais longos, com maior iluminação, que nos permite economizar até com a iluminação artificial, mas você tem ali um aumento de consumo, principalmente com ventiladores, circuladores e o ar-condicionado, que consome bastante nesse período. Então algumas dicas são sempre válidas. Com relação ao ar-condicionado, que talvez seja o maior destaque de consumo nesse período, vale lembrar que o uso é sempre indicado se a ventilação natural ou ventiladores, circuladores não fossem suficientes. Então, dar preferência para esses equipamentos é melhor, pela ótica do consumo. Mas sendo necessário, é importante utilizar com o ambiente fechado, cortinas fechadas, evitando a radiação solar, que também aquece o ambiente, e ajustar a temperatura para uma temperatura de conforto, né? Evitando um gasto excessivo do equipamento. Um outro equipamento que passa a gastar um pouco mais também são os refrigeradores, né? Então é importante ali a gente manter os refrigeradores em local onde não bata sol, evitar abrir de forma desnecessária e verificar a condição de vedação da borracha e do equipamento. Por outro lado, existem oportunidades também de economia e equipamentos que podem consumir menos. Por exemplo, o chuveiro elétrico, que sendo ajustado para a posição verão, né? Ou a posição de menor potência, pode representar uma redução de consumo de até 30% neste período. Então, é importante balancear se, por um lado, a gente vai gastar um pouco mais para climatizar e trazer conforto térmico nesse período de calor. Por outro lado, existe a oportunidade de economizar tanto na iluminação artificial como também nos banhos, né? Através do ajuste do chuveiro elétrico. Obrigado.